Oi! Do you want to turn that other camera on behind me then you boy and face it towards me? He's got a bit of weight this one actually, he's got a bit of weight, oh he's a nice cod, he's a river cod actually, pick it up if you want it, oh yeah pick it up, to me that no stubbies in there, yeah beautiful, he's a nice cod, oh he's a nice fish, oh Jesus Christ! I picked up another line have I? I picked up Timmy boy, oh he's a ripper, that is a big fish, he's a fat fish, that is a big, big, big fish, oh he's healthy as, let me save, oh he's, oh he looks like a football, look at the size of him, oh he's a slab, 57 and a half, Wayne? Do you want it? 57 and a half, alright, it's Christmas for you, you got him, yeah, get him quick, I'm going to keep this one guys, I don't know how I feel it, quickly do it, I'll go way down the other boat, this is yours mate, the one I was talking about, did you say the boat before, did you say the boat? no no, I mean, I didn't know before really, yeah, hello, 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 oh yeah, yeah, oh god, oh the second fish, burn fish, oh carp, 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 I'll look after this one, Gap! Oh, ele está indo! Ele está indo! Oh, Jesus! That's a big fish! Paulo não sabe o que está acontecendo! Ele está aliado, mas está listo, até o próximo. Ele tem um pouco mais até o último outro! Sorrento é provavelmente a única que eu vou pegar... Oh, ele está no! Oi! Oh, Jesus! Ele está pulo! Ele está pulando com a string! Oh! Crank! Não posso ver. É, é. A outra mano. Faltou lá, eu nem sei o que está dizendo. um sorry buddy i wasn't oh fish on yeah daddy wind of in bro oh that's a nice cod i'll get rid of this nah nah Você está lestando, você está lestando Você está lestando ou não é isso? Ah, che... Oh! Olha você, rod fish! Ele é um ripper fish, Daniel! Oh, fã! Isso é? Ele é um ripper, um lindo, lindo, lindo Fiz de cor, sim Fiz de cheio em meu mouth É tudo certo, você sabe o que é? Fiz de chimdadinho 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 . 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 Sim, sim, sim Isso é um bom head shake Isso é um bom head shake Oh! Oh! Isso é um bom 80 É um bom fish, dad É um bom prazer É um bom prazer É um bom prazer É um bom prazer É um 80, Steve É um murray trout É! Oh, ele é um ripper Can you tell me when, dad? 65! É um bom É um bom fiss É um bom prazer This is Steve Schmucki again Well folks,ná é tudo vamos lá para On the mighty Murray River É caroestos, oi é um bom lugar É um bom para poder campar aqui E onde vamos lá E verificas como o mario cod We will be back in December once the cod season is open, and we cannot wait for that trip to roll around. If you liked the video, want to consider chucking us a subscribe and turning on notifications, or even giving us a like or dropping a comment. Your support is very much appreciated. Cheers Legends, Tight Lines. Thank you.